Luciano, aqui no seminário da Telcombe, você falou que precisa fazer mais no compartilhamento do espectro. O que você quis dizer e como isso poderia ser feito? Olha, fazer mais compartilhamento do espectro quer dizer exatamente a gente tem um incentivo para compartilhar o espectro, que é um recurso escasso e que ele precisa realmente ser utilizado ao mesmo tempo por mais operadoras e por mais clientes. É sabido que como recurso escasso, a gente tem uma necessidade sempre maior de comprar espectro, de botar espectro ativo e repartir esse espectro para mais usuários. O que acontece hoje é que você já tem vários compartilhamentos de espectro, tanto em handsharing quanto em outros meios. O que a gente defende é que a gente não acha que tem poucos, acha que tem espaço para fazer muito mais, o que é diferente. Hoje o espectro, depois da resolução 571, se tornou muito mais fácil fazer um compartilhamento de espectro em um modelo de handsharing, por exemplo. Mas o PLC079 vai criar uma modalidade diferente, que é a venda ou aluguel, principalmente o aluguel remunerado de espectro. O que a gente entende é que com esse novo cenário, esse novo marco regulatório, vai se abrir uma possibilidade muito grande de fazer um espectro dos pequenos e dos grandes que tem esse espectro para compartilhar. No caso da Nextel, por exemplo, nós temos dois espectros muito interessantes. Um de 1.8 GHz e um de 2.1 GHz, que está aplicado hoje no 3G e também no 4G, que podem ser compartilhados. Mas é um motivo importante. Com a aprovação do marco regulatório novo, a gente acredita que, em vez de um leilão comprar, por exemplo, você pode fazer um compartilhamento daquele uso e localizar isso geograficamente, de modo que naquelas regiões, ou geradas com congestionamento por um e uma sobra por outro, isso possa ser usado de maneira muito mais eficiente. Vamos lembrar, espectro é recurso escasso. Escasso e caro. Então, se é caro e é escasso, o melhor é usar em conjunto. E se mal aplicado, ele pode gerar prejuízo às operadoras. Mas que medidas seriam necessárias para fomentar acordo entre as operadoras? Olha, uma medida muito inteligente que a gente viu ser colocada na Resolução 571 foi exatamente a dispensa de alguns procedimentos para homologação desses contratos de ranchering em cidades abaixo de 30 mil habitantes. Então, por exemplo, desburocratizar é importante. Fazer um rito sumário, fazer uma coisa mais... Já virou meio que um fato não tão incomum fazer ranchering. Eu lembro que há anos atrás, quando eu tive uma reunião na Anatel, e eu vi um CTO de uma empresa falar sobre ranchering, as pessoas ficaram espantadas. Hoje é um instituto que já está consolidado no mercado. Então, ora, se está consolidado, por que não criar um mercado, mesmo que não seja dentro do PGMC, homologado na próxima revisão, mas um mercado muito mais direto, onde se possa alugar, se possa comprar, se possa fazer outras coisas já com o PLC e fazer esses acordos de uso de espectro compartilhado. Eu acho que isso é uma medida muito importante, criar realmente um mercado. A Anatel tem esse papel de criar esse cenário, de criar esse mercado e de criar as condições necessárias para que esse mercado seja mais rápido, mais simples e aí pode se tornar até mais barato o compartilhamento. Você falou que a Anatel tem esse papel, mas que estágio que está hoje? Olha, em que estágio que estamos? Hoje a Anatel, por exemplo, homologa os contratos de ranchering. Vou falar do caso prático nosso, que nós temos um acordo de ranchering com a Vivo, por exemplo. Quando fomos fazer a aprovação desse contrato, essa homologação passou por um rito de mais ou menos 65 dias até a sua aprovação. Aprovou-se no CAD muito mais rápido depois da Anatel. Então, por exemplo, o papel da Anatel nesse caso é passar, além da figura sua de homologação desse contrato, mas um facilitador dessas condições de compartilhamento. Não mais olhando o caso de tecnologia, porque as empresas resolvem, elas conseguem sentar com seus técnicos e definir. Mas ela tem um papel clássico de viabilizar, tornar as condições mais rápidas, um rito sumário mais... Por exemplo, por que tem que ir ao conselho? Por que não pode uma superintendência fazer uma análise desse compartilhamento e aprovar, sem ter que fazer o sorteio do conselheiro relator, ser uma discussão no conselho? Pode ser uma das medidas, por exemplo, que desburocratiza e faz um rito muito mais rápido.